Música Esta é mais uma exposição do artista plástico natural do Conselho de São Lourenço dos Órgãos, que começou a pintar aos 19 anos. Composta por 12 quadros, sendo duas da artista Nela Barbosa, Joaquim Semedo diz que usa técnica acrílica sobre a tela e o estilo realismo e algumas vezes o hiperrealismo para expressar os seus sentimentos inspirados nas vivências e na tradição cabo-verdiana. Por exemplo, assim, são senhoras, só de criança, para cá, para amar, para tomar banho, e outros, lá, para apanhar, reia na mar, são crianças lá de 10, 11 anos. Então, quer dizer, imagina, está banho, criança, trabalha na cidade lá. Então, na verdade, a minha infância foi roubada. Na casirada, não acho que uma criança devia só te brinca, te aprende, escreve, lê, querido. Ao apresentar as suas obras, o jovem afirma que, para ser artista em Cabo Verde, a pessoa tem de ser bastante desafiadora devido às dificuldades existentes. Entretanto, afirma que nada é impossível. Também é mentor do projeto Viagem nas Tintas, que visa preencher o cinzento das cidades com desenhos artísticos. Nada é que é fácil, mas se não insiste, não está consigo. Por exemplo, Viagem nas Tintas, para além de beleza, não cidade. Pode ser na cidade da praia, praticamente, Ilha e Santiago em todas as partes. Ser na Ilha, ser na Estados Unidos da América, ser na Portugal. Então, nesse momento, não tinha... Ele demonstra o poder das artes? Sim, sim. Para além disso, também leva uma escultura para fora. Leva bandeira de Cabo Verde para fora. Com quase uma década de carreira, Joaquim Semedo, que diz viver 100% das artes plásticas, já expôs em coletivo individual na praia e em outras ilhas do país e apresentou o seu trabalho a nível internacional. A exposição que versa sobre o tema ao mar estará patente durante 20 dias num dos hotéis da capital. Eu quero agradecer a todos por essa história. Eu quero agradecer a todos por ter ''azônica'' Eu quero agradecer ao elbow comparável em suas direções do final, Eu quero agradecer à todos os seus nomes e seus caminhos conhecidos,